E a carta tem um aniversário aí que é um embrião importado. É. Ixi. Toda atenção é pouca com ela. É, tem uma... Tem uma... É relacionada aqui. Uma linha foi aniversário. Que pagas, tá? Um outro. Tá tudo amarrado. O que? O que, mãe? Onde o que? Alguma madeira dela. Agora vai, gente. É mamimentar. Oi, 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 oi. Tá, Luís. Oi, 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 oi. Tchau, tchau. Oi, 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 oi. Oi, oi, oi. Se viram os filhos dele. Oi. Nossa. Oi, oi, oi. Tá, não. Oi, oi. Oi, oi, oi. Oi, oi. Oi, oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. Que bonitinho. Vai segurar a mamadeira pra segurar. Pode? Pode. Vai lá, Tamara. É, pai. Vai lá que eu vou tirar foto. Vai lá. Segura lá. Só dá na boca. A Tamara dando mamadeira pro bezerro, ó. É só que você levanta, Tamara. Pra saber qual que já mamou. É. Eu morro encarregado pra depois não.